13 possíveis temas da redação do Enem em 2016 Os estudantes que desejam ingressar no ensino superior precisam fazer o exame nacional Ensino Médio, Enem A nota do exame é utilizada no processo seletivo das principais universidades públicas e instituições de tecnologia do Brasil Os programas governamentais financiados do custeio à educação e em programas de curso técnicos gratuitos Para jovens e adultos, entre a prova, o mais importante é a redação Por isso, confira abaixo mais informações sobre o exame O conteúdo da prova da redação do Enem Quase 9 milhões deve-se se inscrever na próxima edição do Enem E o tema da redação será escolhido pelo inepto instituição nacional do estudo em pesquisas educacionais Anaísio Teixeira Anaísio Teixeira Organizador das questões Na prova de redação do Enem em 2015 O tema foi a persistência da violência contra a mulher e da sociedade brasileira O assunto proposto mostrou como muitos candidatos devem acompanhar os últimos acontecimentos políticos e sociais do país e do mundo A redação do Enem aborda temas em questões em alta do cotidiano Volta em divulgação A redação deve ser de um texto dissertativo a comentativo Além disso, o estudante deve demonstrar conhecimento sobre o tema escolhido Abordado por causa, consequências de uma introdução, desenvolvimento e conclusão O candidato deve respeitar as normas gramaticais e textuais Escrevendo corretamente as palavras e a acentuação As provas são feitas no sábado e no domingo, no horário de Brasília Os estudantes recebem nas suas residências um cartão de conformação com o número da inscrição O local da prova é a opção de linguagem estrangeira ou antes da realização do exame Você gostaria de fazer uma redação vencedora para o Enem 2016? Descubra a técnica matadora de escrever a tese correta para a sua redação do Enem Aprenda a forma simples e prática como desenvolver o texto de introdução da redação Conhecer os cinco principais erros que fazem você realizar a redação do Enem Descubra como produzir uma redação passo a passo com a técnica de produção textual Possíveis temas da redação do Enem 2016 A falta de água A falta de recursos hídricos A manifestações públicas Mobilidade urbana Preconceito racial O conceito da família Desde o século X Dengue, Zika, Chip e Cunha A campanha de vacina O limite da estética e da saúde A sustentabilidade de empresas e o aquecimento global Intolerância religiosa Justiça das próprias mãos Corrupção da Petrobras Liberdade de expressão da mídia Limites estéticas da saúde Escândido da corrupção da FIFA Consumo de álcool e drogas de adolescente Intolerância religiosa Limites do humor e bullying E pronto Senhor